Muito bem, meu amor. Ó, sabe o que eu quero de vocês? Ah. Eu sei que não é horário, mas é uma pergunta pra mim ficar sabendo. É... Quando que vai ter live com a Charlene Grazi? Vai ser hoje à meia-noite e quinze. Nossa, eu adoro aquela mulher. Que exprevisão que ela faz, né? É, meia-noite e quinze hoje. A gente vai se reunir. Mas vai ser em outro canal. Você pode anotar o canal? Posso sim. É que eu quero fazer uma pergunta pra ela. Eu posso? Pode, pode. Ai, tô dando pra falar com ela. Exatamente. Pode falar. É youtube.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Pronto, lê pra mim. Ai, meu Deus do céu. UB.com, né? S-U-R-U-B-A com Charline. É, suruba com Charline. Aí, meia-noite e 15, mais ou menos, você entra nesse canal e aí você faz sua pergunta, tá? Tá, é pelo telefone mesmo ou tem que ser no computador? É, tem que ser, na verdade, via What's Mary, que é o WhatsApp versão beta. Você já tem o What's Mary? Hum, não. Tem que baixar o What's Mary. Você é loja de aplicativo seu? Qual que é? Não, eu tenho o WhatsApp e tenho o computador só. Eu tô falando no telefone comum. Então, você entra na sua lojinha, baixa gratuitamente o What's Mary. What? What's Mary. Mary. Isso. Ah, tá. Tá bom, meu amor? Tá joia, então. Obrigada, que eu quero falar com ela. Um beijo, viu? Obrigado. Ó, posso pedir uma música? Claro. É, eu quero ouvir a Cuxitão de Choró, do tema da novela das nove. Com certeza, daqui a pouquinho você vai ouvir, tá bom? Obrigada, um beijo. Spotify, um beijo.